Mata essa mina aí, mata essa mina, mata essa mina Tetezinho, vai PTzinha, vai, só um capa, boa Você é ruim, você é ruim Você é ruim, mina Você também é ruim, horrível Cadê aquele biscoiteiro? Foi logo eu que matei ele, foi Aquele comédio, orra, moleque ruim Horrível Vocês são ruins, na moral, tio Vai, engole esses caras, engole esses caras Mano, calma, eu não vou nem Vou nem comemorar nessa da hora, quando eles der Até eu dou uns gritos aqui que eu já tô puto, tá ligado? Esse aqui já morreu também, porque é um ruim, horrível Acabou, acabou, quer uns merda Ai, denuncia de ponte de arma Tu é um merda, moleque, você é um horrível, horrível Lixo, ó, aqui já foi, ó Um, dois, três, quatro, ó, tudo horrível Enguiçado, uau, quero forçar PVP Vou forçar PVP Porra, mano, é porque eu não posso gritar, velho Senão eu ia dar uns gritos aqui, ia matar todo mundo Na moral, velho, o meu eu levei só de Mano, tô puto, galera Mano, esses caras é biscoiteiro E o que eu tenho?